Oi meus amores, prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é abertura de caixa, que eu sei que vocês amam, que eu também adoro que é da Natura, acabou de chegar aqui pra mim, ó, tá lacrada, eu vou abrir aqui junto com vocês Bom, se você já gosta de tipo de vídeo abrindo caixa, já deixa uma chuva de likes se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva pra não ficar por fora de nenhum conteúdo se vocês querem novidades, lançamentos e promoções da Natura, esse é o seu canal então vem comigo e vamos conferir tudo isso aqui, tá? Pra quem não sabe, eu sou consultora Natura, eu vou deixar o link do meu espaço digital aqui no box de informações, tá? Qual que é a vantagem de vocês comprarem pelo espaço digital? Vocês conseguem parcelar no cartão até seis vezes e vocês recebem na sua casa e fora os cupons de desconto que meu espaço digital disponibiliza pra vocês comprarem de 10%, 15%, 20%, 40% tem até produzir promoções no espaço digital até de 60%, tá? Então vale muito a pena, então tá tudo aqui na descrição, o cupom do mês, tá? E o link pra vocês clicarem, aproveitarem e comprarem bastante coisinhas que tá muita promoção lá na Natura, tá? Vou começar a abrir aqui, tá gente, ó Vou abrir, ó, tá lá a cara, vocês não imaginam Vocês não imaginam a curiosidade que eu tenho de abrir essa caixa, não chega Eu tava aqui desesperada, tava lá Saiu para entrega, saiu para entrega Ai meu Deus do céu Gente, tem muita novidade aqui, vocês vão babar Ufa, abri Olha só isso aqui, gente Tá? Não é só produto meu, tá? De clientes também, tá? Então vamos ver o que temos aqui Deixa eu puxar aqui pra colocar Veio a revista do mês 10 Veio a sacolinha do presente Do essencial exclusivo, tá? Pra quem não sabe, agora o essencial exclusivo está com embalagem nova Então eu vou fazer vídeo contando da fixação, da projeção Se tá igual, tá? Então eu vou mostrar aqui, então Do presentinho veio junto com a sacolinha, tá? É... Esse shampoo É... Natura Homem Anti-Oleosidade Tá? Isso aqui é pra cliente Ele vem em 300ml Cupuaçu Muito cheiroso, muito cheiroso É... Veio também esse desodorante corporal Natura Homem Aí você vinha Vinha Vinha, não Vem o desodorante e o refil junto Então você é o mesmo preço junto com o refil, tá? Então vem aqui, ó Desodorante corporal, né? E mais o refil Tem muitas promoções, gente Muita promoção Vocês não têm ideia Peguei esse aqui que eu vou trazer pra vocês, meus amores O lançamento Tâmara e Canela, tá? Eu peguei o Body Splash Olha só Depois eu vou fazer vídeo separado Contando tudo sobre eles, tá? Vem o... O sabonete líquido Tâmara e Canela Olha só E nessa embalagem vermelha linda Veio o hidratante Tâmara e Canela De 400ml Então logo mais vai sair a resenha Não sei se vai ser antes ou depois desse vídeo, tá bom, gente? Então não esqueça de ativar o sininho Pra vocês receberem as notificações, tá? As novidades Outro lançamento que eu trouxe aqui pra vocês conhecerem Que é esse hidratante da linha Todo Dia também Cereja e Avelã, tá? Esse daqui também é da linha Todo Dia, tá bom? Então novidades aí, ó Cereja e Avelã E tava na promoção Os olhos serve Você comprava dois E saía metade do preço cada um Eu peguei esse daqui Que é o Amêndoas e Cereja Como esse daqui é meu Eu vou abrir aqui pra vocês Os outros não dá pra eu abrir Porque é de cliente, ó Esse aqui Mas tem outros aromas também Que tá na promoção Esse daqui é o Amêndoas e Cereja Porque eu sou louca por Cereja Hum, adoro esses olhos sérios O legal Que nem os olhos da Natura E nem os hidratantes Contém parafina líquida, tá? E também os produtos da Natura Não são testados em animais Eu comprei esse daqui Esse daqui é de cliente Não é o outro que eu comprei Esse batom aqui Batom Color Share Com FPS 8 Da linha Aquarela Deixa eu ver que cor que é essa daqui Rosa 210 Não vou abrir, tá, gente? Porque é pra cliente Veio a amostra do Elia Laços Que eu já tenho resenha aqui no canal Só dá pra dar uma conferidinha Tá bom, gente? Ih, eu tava louca por essa máscara aqui Que é a máscara Volume Boom Máscara para cílios da Aquarela Máscara para pestanas Máscaras para cílios Essa aqui eu vou abrir porque É pra mim Provavelmente eu vou fazer um videozinho No Instagram Pra quem me acompanha Meu Instagram tá aqui Arroba André Arraia Pink Essa daqui Volume Boom Eu pedi a lavável Será que essa aqui é a lavável, gente? Porque eu não gosto de máscara Prova d'água Eu não gosto, gente Me dá uma agonia É, não fala nada Mas eu peguei a lavável, tá? E aí veio a revista do ciclo 11 Que eu vou pôr aqui pra vocês E a minha natura também Então foram esses os meus pedidos Do ciclo 9 Espero que vocês tenham gostado muito E não esqueça de me seguir aqui Que eu vou postar todas essas novidades Esses lançamentos aqui pra vocês, tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo video Tchau, gente